Música Música Feliz aniversário mamãe, a gente está aqui para fazer um lindo aniversário, fazendo um aniversário bem legal, emocionante, vou fazer um lindo aniversário para você, porque a gente está aqui, não é? E a gente pode fazer um aniversário bem legal, emocionante, vou montar de aniversário, a gente vai estar lá, e a gente vai estar lá, e o lindo aniversário vai estar bom, e a gente vai gravar lá para fazer aniversário, a gente vai gravar isso, tirando foto, vai estar bem legal, feliz aniversário, parabéns mamãe, mwah, 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 Olá, quem está falando é a cantora Silvia Lipe, eu estou aqui por um momento muito especial, essa homenagem tão maravilhosa de tantos amigos que admiram o trabalho, o ministério da nossa querida amiga cantora, você me viu, pastora, que o Senhor abençoe muitíssimo a sua vida, largue as suas fronteiras e que nunca falte o olho sobre a sua cabeça, e como diz aquele seu louvor de sua composição, destrói seus inimigos e põe anjos para mostrar saída, dando escape com sua forte mão, preservando sempre a sua vida, porque para livrar o justo, Deus destrói uma cidade e faz cair no chão, Deus é sempre fiel, para livrar o céu, o céu, o Senhor é sempre fiel na sua vida, Rosiane, beijinhos notórios, te amo. Achei que era eu, parabéns, parabéns. Oi, eu também tenho que fazer a minha participação, então, parabéns, tudo de bom, que Deus te abençoe grandiosamente, e que Ele cumpra todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Beijo da Biazinha. Oi, Rosiane, aqui é a Pamela, eu vim te desejar um sujeito, e Deus te abençoe, beijos. Oi, Irene Ribeiro, eu sou a Silvio Santos, sua admiradora, estou aqui, nessa data super especial, para eu te desejar um feliz aniversário. Hoje, essa data, que é a data que o Senhor escolheu para abençoar o mundo com a sua presença, para nos abençoar, porque você é uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa que faz a diferença no mundo, no reino de Deus. Porque o Senhor derramo infinitas bênçãos sobre você, e que você continue sendo essa pessoa simples, especial, humilde, simpática. Beijo por mais cuidadosos, pois antes, te abençoe muito, nunca esqueça disso. É o pai, aquele, tá a luz e a gente, e o Deus deu a liberdade. E o Deus passou a pegar a homenagem com todos os livros do novo 70 é meu. Eu sinto que Deus te deu, é Deus. E dizendo assim, roubar, que eu vou a ver minha linha, e voltar. Depois de eu segurar a minha bênção e dizer, o mundo não vou te perder, me parei uma declaração a Deus, para agradecer-o pelas bênçãos que Ele, como meu dono, tem estado. Então, quer dizer, chegou, a minha cura, estou curada, em nome de Jesus, estou querendo uma mulher de nós. E por isso, já estou sentindo o rostinho da vitória, e ouvindo o meu Deus a dizer, estou conselhido, não lembro, porque eu estarei lá, e com o meu canto, e com o meu milagre, eu decido isso, porque Deus é o nosso ação, e Ele conta a todos, porque todos temos a dor. É meu, é meu. Oba, francesa. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Me deu, amém, amém, amém. Minha ação. Minha ação. Feliz aniversário, fazendo um beijo de Vitor Parnaíba. Eu sou a Arianna Freitas, sou de Trindade e Colinares. Estou... Paraíba igual. Parabéns, parabéns, você é uma cantora, desde a minha adolescência, já te conheço, conheço seus CDs, graças a Deus, através das suas canções, eu sinto a presença de Deus. Cada vez mais me edifício, me edifício, calma, sinto Deus também em minha vida. Te parabenizo, feliz aniversário, que Deus continue te abençoando, te usando, te usando através das tuas composições, que são lindas, 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 coisas de Deus mesmo. Te desejo toda a felicidade de Deus para a tua vida, porque sei que Ele tem ainda muito o que fazer através de você. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, a sua irmã, todo mundo, seu esposo, todo mundo, aquelas pessoas que você ama, Deus venha abençoar. Parabéns, felicidade sempre, feliz aniversário, que Deus te abençoe. Beijo. Feliz aniversário, Rosiana, que Deus te abençoe mais e mais. Um beijo. Rosiana, estou aqui em casa de desejar um feliz aniversário, que os seus sonhos estejam realizados, que você tenha muita saúde, paz, muita felicidade, pois é mais um ano que estamos juntas. E o que eu tenho para te dizer é que eu te amo muito e estou sempre com você. Beijo. Parabéns. Olá, Rosiane. Olá, Kate. Nós viemos te parabenizar por essa data onde o Senhor tem te dado a oportunidade de mais um ano de vida. Que Deus te abençoe nessa data tão maravilhosa e abençoada. Eu quero te desejar toda a felicidade do mundo, que Deus te dê muita saúde, paz, sucesso. E quero dizer que você tem sido um canal de bênção em nossas vidas, pois tem abençoado a nossa vida com o teu exemplo de mulher, com o teu exemplo de mãe, com o teu exemplo de cantora. Através das suas canções, você esteve comigo no período do meu tratamento, nos abençoando. E eu só tenho a agradecer a Deus pela tua vida. Então, eu vim aqui te desejar um feliz aniversário. Parabéns de coração aqui da sua vida de Parraíba Piauí. Saiba que você tem grandes pessoas que aqui te amam e te querem muito bem. Então, felicidade. Deus te abençoe. Beijo. E aí, parabéns que Deus te abençoe e te abençoe. Cada dia mais eu te abençoe, minha filha. Eu te amo muito. Se você tem grande, você tem grande poder estar aqui para desejar um feliz aniversário. Eu sei que é presente de Deus para a tua vida e para a minha vida também. Poder estar ao teu lado Sempre juntinhos E é uma honra muito grande pra mim Mais pra mim Por ter você como um presente de Deus pra minha vida Que Deus possa te abençoar Mais e mais Nessa nova etapa E que nós possamos estar juntos Guerreando, lutando e vencendo Como sempre Que Deus possa te dar saúde Força Para que possamos juntos estar Vencendo a cada dia Parabéns, muitas felicidades E que Deus possa Te abençoar mais e mais Eu sou muito feliz por você fazer parte Da minha vida, da nossa história Com certeza, do nosso lar Você é benção pra mim Benção pro nosso filhinho Benção pro nosso lar Parabéns, te amo Pronto 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 Acabou Travou Travou? Travou 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 Por favor, retrave toda hora Nossa vez Por favor, retrave toda hora No meu vídeo Muito vergonhoso Muito vergonhoso Muito vergonhoso Tá aí, mas tá travado Engraçado Travou Tava tão bom Natália Eu louvo a Deus pela sua vida Deus tem usado Deus tem falado Deus tem salvado Deus tem salvado O seu ministério E que Deus possa Alençoar grandemente O seu ministério Te dando muita alegria Muita paz Muita felicidade E que você possa continuar Sendo essa pessoa Amada de Deus Amada das pessoas E honrando O que você aprendeu Desde criança E que Deus abençoe O seu coração Muitos anos de vida Muita felicidade É o que eu desejo E toda a minha família Um grande abraço Olá, minha amiga Rô Eu estou aqui pra dizer Que apesar da distância Que os nossos compromissos Nos levam Eu quero dizer Que eu amo você Que você mora No meu coração Que a nossa amizade Nasceu em Deus E ela sempre existirá Em Cristo E você sabe Que o que você precisar Eu estou aqui E eu estou aqui Pra te dizer Feliz aniversário Que esse dia Seja um dia muito especial Que as bênçãos de Deus Estejam sobre você Sobre a sua casa Eu amo muito vocês Tá? Um beijo Pra você nesse dia Tá bom? Fica com isso Olá, Rosiane Parabéns Por mais um ano de vida Você sabe Da admiração Do apreço Que nós temos Pela pessoa Que você é E pelo ministério Que Deus te tem dado Eu desejo a você Juntamente com a minha família Muitos anos de vida Abençoados Plenos da presença Do Senhor nosso Deus Parabéns Deus abençoe Irmã Rosiane Parabéns É um dia Sem dúvida Muito especial Especial para a irmã Que é aniversariante É claro Especial para a sua família O seu Joséfo E o seu Vezinho Tudo meu E especial para a nossa Adile Nossa igreja Temos o prazer O privilégio de tê-la Como membro da nossa igreja Não só o privilégio De termos uma Abençoada E grande cantora Mas uma serva de Deus Que vive Aquilo que prega Aquilo que canta Deus abençoe Minha irmã Continue assim Sendo um vaso de bênção Um instrumento Nas mãos do Senhor E eu diria Irmã Que sem dúvida A irmã Vai continuar cantando Por toda a eternidade Aliás Nós cantaremos Juntos Parabéns Deus Abençoe Minha irmã E toda a sua família Oi, Rosiane Eu vim aqui Para te dar parabéns Seja um feliz aniversário Mas antes Eu quero aniversário No início da sua carreira Quando você iniciou No 10 anos de tarde Tá bom O seu primeiro Meditação Ó que lindo Gravou o céu É muito lindo E eu Sempre trabalhando com você Te assessorando Eu buscava Te divulgar Mas era difícil Era complicado Eu pegava O rádio Ficava sintonizando Até encontrar Encontrei A Rádio Marumim Aí As maiores Veradoras Só divulgavam lá Só divulgavam lá E o que eu fiz? Eu fiquei ouvindo Pegava os endereços Mandava pra lá Mandava caixas De EP E né Que passou A ler Cara está caindo Divulou O teu CD A música O que está lento Mas divulgou muito Tinha um outro Passou também Passou Romano Se não me engano Que divulgava você Tocava você E você Né A gente buscava A mídia Buscava E hoje Graças a Deus Você está aí Lançando O seu décimo CD Está maravilhoso É uma bênção De Deus Na sua vida Esse CD E você está sendo Uma mulher Muito virtuosa Muito abençoada Por Deus Eu agradeço A Deus por isso E eu quero Tejar a você Toda a felicidade Que o Senhor Jesus Te abençoa No meu ministério Você vem crescer Dia após dia Com esse ministério E você Continuar sendo Essa pessoa Simples e humilde Que você é Sempre assim Abençoando vida Você é a pessoa Sempre a minha vida A vida dos seus Do seus homiciários A vida do teu filho Teu marido A vida de todos Você é uma mulher Abençoável Eu agradeço a Deus Por você existir E a semana que Dentro do meu coração E te amo muito E é isso Toda a gente Que você é Feliz aniversário Tudo de bom E sempre Muito mais Que o Senhor Venha acrescentar Na tua vida Um beijo Da sua irmã Álvia Saraje Álvia Só Deus Pra te fazer Convindo a homenagem Pra Dani também Né Dani Pensa que acabou Ainda tem que Acabar Tchau, tchau Tchau, tchau